Tica-ra-ca-tica, capricho! Tica-ra-ca-tica, dedo! Não, essa aí demorou! Essa aí demorou! Demorou! Tô chegando! Tica-ra-ca-tica, oi! Tica-ra-ca-tica, oi! Tica-ra-ca-tica, oi! Pera-minha, oi! Vai na piroca, oi! Qualquer música cê pode cantar com tica-ra-ca-tica! Puxa outro sucesso do Biel aí! Ahn... Outro sucesso do Biel! Química, demorou, pimenta, tô tirando um... Canta! Canta aí pra gente fazer o tica-ra-ca-tica! Melhor assim, fica perto de mim... Tica-ra-ca-tica, tica-ra-ca-tica, oi! Tica-ra-ca-tica, oi! Pega na minha balança, oi! Essa é aquela Luz de Mila, muito boa! Então, vamos lá! Faz parte do assunto que eu tava falando! qualquer música a gente faz com o Tica na gadeira será que tem Abramos vai vir em cima das vases Abramos Chester